Obrigada, presença de todos, boa noite. Então, o Senhor recebeu a revelação de Deus, né? Então, ele fala que a religião messiânica, ela não proíbe, ela dá liberdade. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que são da religião messiânica e não agem de acordo com o ensinamento, não só nesse ponto e muitos outros, né? Por isso que tem pessoas que, vendo a postura de alguém que se diz de alguma religião, já passa a não gostar da religião ou já nem gosta de religião devido à atitude da pessoa. Então, quem não tiver essa atitude de dar liberdade, de não censurar, né? De não proibir, não está seguindo o ensinamento. Pode ter certeza. Isso acontece. Isso já vem enraizado na gente, né? Já lá da... Nós estamos já no início da era do dia, mas isso é da era da noite, essa coisa de proibição, de amedrontar, de botar terror, né? É horrível. Não é só na religião, até dentro da nossa casa. Botar terror para uma criança. Se não fizer isso, vai acontecer isso. Não é horrível uma pessoa viver com esse medo. Isso a gente leva para a vida inteira. Então, por exemplo, quem teve uma criação muito rígida de alguém que era religioso, mas que não entendia a maneira como deveria ser uma pessoa do bem, criava os filhos assim, com muito medo. A gente ainda ouve mesmo. Muitas pessoas falam, olha, se não fizer isso, vai para o inferno. É, tipo assim, de verdade, é como eu expliquei outro dia. Aqui na Terra tem gente que está no inferno. Não precisa morrer para entrar em mim. Porque, de verdade, o nosso espírito, o nosso Yucon, que o Nelson explica que é a semente, está lá no mundo espiritual. E cada um de nós está num desses três níveis. Ou no inferno, ou no intermediário, ou no céu. Só que quando a gente reencarna, fica vivendo aqui, num estado igual a que ficou a semente lá. Então, se lá eu estou no inferno, eu vou viver o inferno aqui na Terra. Quem conhece alguém que vive no inferno? Não é? Vive na pobreza, um doente, e vive em conflito. Assim, é como fala assim, minha vida é um inferno. E é mesmo. Porque ele fala, ela vive no inferno. Porque o nível que ela está, não tem nada de bom. Então, essas pessoas, a maneira delas entender algumas coisas é através do terror. Mas tem um outro jeito. Então, foi acostumado a aterrorizar as pessoas, né? Achando que se não aterrorizasse, as pessoas não aceitariam aquilo que estava sendo falado, né? Então, é perigoso. Porque também, você não tem isso para a vida inteira. É por um tempo só. Quando você bota terror em alguém, por um tempo ela vive amedrontada. A partir do momento que ela entender, ela fala, opa... É como tirar aquela bola que prende no... Eu estou livre disso aqui. Isso não me pertence mais. Então, é como você... Vamos imaginar que você faz um bolo muito gostoso e você vende o bolo. E sai falando que o bolo de todo mundo é horroroso, é horrível, não come. Porque não faz mal. Só que um dia alguém vai provar o bolo de outra pessoa e vai ver que o seu não é o melhor. Então, tem que dar liberdade. Se o seu bolo for o melhor, pode ter certeza que você nunca vai perder o seu cliente. Vai ser aquele assíduo que vai comprar sempre de você. Mas fazer propaganda ruim dos outros para poder ganhar, não consegue. É assim que acontece nas religiões. As pessoas têm medo. Então, tipo assim, está ali com o redanho formado, né? Se sente que alguém está indo conhecer outro lugar, já aterroriza. Olha, é melhor também. Mas só me explica, né? Que não é que é castigado. Na verdade, quando a pessoa abandona a fé, não estamos falando de ir para outra religião. Quando ela abandona total. Ela vivia numa igreja, vivia dedicando e de repente nada. Abandonou. O que acontece é que ela soltou o cordão que estava agarrado com Deus. Quando a gente solta esse cordão, a gente fica sem a proteção de Deus. Então, tudo que está aí, que acontece ao nosso retorno, não vamos ter a proteção. Vai vir coisa muito forte em cima da gente. A gente sabe que o rebanho sem o pastor por perto fica a mercer, né? De vários lobos que tem por aí, né? Então, é preciso estar perto do pastor, onde ele possa ver. Por isso, tem que estar agarradinho com Deus. Mas, o fato de ir para outra religião, não tem problema. Não tem problema. A bondade da pessoa e a fé dela está no coração. Ela se liga com Deus através disso. O que é a igreja que ela esteja. Ou mesmo que ela não frequente nenhuma igreja. Quando ela tem uma fé e ela pratica o bem e ela tem virtude, não tem problema nenhum. Ela já está vivendo já no céu. Porque, quando a pessoa não está em um nível mais elevado, ela não consegue ajudar os outros. Ela não consegue praticar o bem. Algumas, às vezes, falam assim, ah, quando eu tiver tempo, qual quando a minha vida melhorar? E o princípio de ajudar o próximo, qual é? O que que mexe o sal em cima? Para ser feliz, preciso fazer feliz, primeiro ou semelhante. Então, como que você vai esperar você melhorar? Eu ficar bem do vida para ajudar alguém? Eu ter saúde para ministrar de orelha ou para ajudar alguém que está de cama? Não é assim. Quem tem virtude, esquece dela e corre pelo outro. Só que quem não está em um nível espiritual muito bom, não consegue, porque só pensa em si. Por isso que a vida não muda, por isso que ele não sobe de nível. Por isso a importância de ter, frequentar uma religião. Quem não vê necessidade de ter uma religião, é porque é um espírito que já tem muitas reencarnações. É um espírito muito vivido, que já tem sabedoria. Que por algum motivo teve que vir à terra para resgatar ainda alguma coisa. Mas com certeza tem uma fé inabalável em Deus. Mas não precisa de uma igreja para aprender. Mas muitas pessoas precisam aprender sobre o mundo espiritual, sobre Deus. E onde que vai aprender, se não é uma religião? Aí as pessoas podem falar, mas eu não preciso ir em uma igreja física. Eu posso estudar de uma ou outra forma. Pode, com certeza. Mas a virtude, com certeza, é importante. A prática do bem é muito importante. Porque saber só para si não adianta. A gente precisa, é claro, que para ajudar alguém, precisa ter amor no coração. Mas para também ajudar e ter resultado, precisa ter sabedoria. E a gente consegue ter sabedoria através de estudo sobre o mundo espiritual. E aqui, na nossa igreja. E através dos ensinamentos. Isso quer dizer que essa pessoa de ler a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou outros livros de outras religiões. Não tem problema nenhum. Porque, às vezes, sempre a gente percebe que tem gente que vai em várias, né? E, às vezes, isso confunde um pouco a cabeça da pessoa. De verdade mesmo. A maioria prega um bem, né? Porque Deus é o amor. Deus é o bem. Então, a maioria, mais ou menos, é tudo igual. Mas tem umas que explicam um pouco mais sobre... Algumas acreditam em vidas passadas, outras não, né? Então, vai do nível de cada espírito. Daquilo que ele já absorveu em outra vida e ele necessita que dê continuidade. Porque ele não vai regredir. Vamos imaginar aqui uma reencarnação. Uma encarnação anterior, você já estava aprendendo algo e acreditava em vidas passadas, da importância de reencarnar para evoluir. Isso, vamos imaginar que isso seria... Você já está num nível superior de escola, vamos dizer, você já está na faculdade. De repente, você vai e volta para o primário. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, pessoas que têm o dom da evidência e não acreditam em espírito. É comum andar para trás. Porque ela própria vê. Apesar de que você não precisa acreditar. Para acreditar, não precisa ver. Mas tem gente que vê e, mesmo assim, não acredita. Então, na verdade, ela está dando ré. Ela está andando para trás. Porque essa parte, ela já passou. Então, é isso. Por isso que tem gente que vai buscar algumas religiões e outras vão atrás de outras. Tem umas que estão em algumas religiões e tem várias perguntas que não tem resposta. Mas não consegue sair daqui está. Para ir buscar em outras. Ou buscar em livros, não sei. Então, aceita só aquilo que foi dado. Mas ainda tem perguntas. Então, é mais ou menos isso. Vai de acordo com cada um. Cada um procura a religião que está dentro do seu nível e das suas perguntas para obter resposta. Então, por isso, tem que ser sido da liberdade para as pessoas. Até que também quem não acredita em nada, a gente tem que aceitar. E outra coisa é muito interessante. Quando alguém estiver falando mal de Deus, a única coisa que a gente pode fazer é rezar pela pessoa. Mas não precisa defender. Porque Deus não precisa da gente defendendo ele. Pelo contrário, a gente que precisa dele. Mas tem gente que entra em conflito com outra pessoa querendo defender. E aí, fica pior. Porque ela ataca a pessoa, né? A pessoa fala mal da religião dela. Fala mal. Que não acredita em Deus. A pessoa não se conforme. Então, isso não é dar liberdade para a pessoa mesmo. Ela não acreditando, ela tem direito. Vai chegar um momento, sabe-se lá quando, só Deus é que sabe, que pode ser que ela venha a acreditar. Ou pode ser que alguém que acredite hoje, deixe de acreditar. O importante mesmo, na verdade, é você estar aberto. Se você hoje não acredita, você saber, ter a firme certeza, já pode ser que amanhã você venha a acreditar. Ou ao contrário. Isso é liberdade. Não por isso que vão querer arrumar conflito comigo. Mas é claro que também, quando você expõe tudo aquilo que você pensa, você vai ser julgado. Com certeza. Porque não é bom julgar. Não deve julgar. Mas, tem gente que gosta de falar tudo o que pensa, né? Então, também tem que aguentar o que os outros vão pensar dela. Então, essa é a liberdade. A liberdade de cada um. Então, por isso que fala que liberdade tem que saber o limite. Até onde eu posso ir. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, mas também tenho que dar a liberdade do outro fazer. E se o outro está fazendo aquilo que eu não gosto, aí é onde o limite acaba, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Bom, gente, muito obrigada.